Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo, certo? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como você ter consistência com R$ 50,00, cara Apenas com R$ 50,00 aqui na Bet, certo? Você que quer ganhar aí R$ 50,00 por dia, R$ 20,00 por dia, R$ 10,00 por dia, beleza? R$ 30,00 por dia e até R$ 100,00, né cara? Até R$ 50,00, R$ 100,00 por dia, né? Esse vídeo é pra você, eu peço que você assista até o final e preste bastante atenção, né? Pra você realmente entender, né? Como você pode fazer esse efeito, né cara? E é possível sim, cara. Eu quero te dizer que logo no começo do vídeo que é possível sim a gente crescer na Bet com R$ 50,00, certo? Peço que você assista até o final e passo a passo pra você ter consistência, aprender a ter consistência logo na Bet Antes de começar o vídeo, galera, eu quero te dizer que aqui na descrição eu vou estar disponibilizando o código do Kawai, né? Pra vocês ganharem R$ 500,00, beleza? Esse código, galera, eu quero dizer logo aqui pra vocês que é por tempo limitado, beleza? Ele pode a qualquer momento ser bloqueado, então aproveitem aí, baixem logo o Kawai e insirem o código que está na descrição desse vídeo, certo? Esse código foi vazado por um criador de conteúdo, certo? Então, como eu disse, o código vai estar na descrição do vídeo, é só baixar o Kawai e inserir o código. O código é por tempo limitado, certo? Então, enfim, bora pro vídeo. Bom, galera, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui, né? Pra você passar a ser lucrativo, né? Na Bet, que essa coisa é muito importante, né? Pra você ter consistência na Bet, é pegar jogos que você conhece, certo? Porque, tipo, vamos dar um exemplo aqui pra vocês. Você vai entrar nesse jogo bem aqui, desses dois times eu não conheço, né? Eu tô com 50 aqui na Bet e esses dois times eu não conheço, certo? Então, não tem por que eu jogar nesse jogo, né, cara? Eu não sei como é realmente que eu vou jogar nesse jogo, certo? Mesmo aqui, ó, eu vendo as estatísticas, beleza? Então, galera, se torna mais fácil, né? Você conhecer os times, você apostar em ligas conhecidas, você apostar em ligas famosas, em ligas de elite, vamos dizer assim, beleza? E também, galera, eu esqueci de falar aqui, eu quero te dizer que em breve, né? Meu computador tá chegando aí, né? Eu tinha um computador aí, meu computador pifou, mas em breve meu computador tá chegando, eu vou gravar vídeos, né? Alavancando banca aqui pra vocês, né? Banca de 50, de reais, por aí, vocês vão ver que é possível, beleza? E outra, galera, enfim, e outra, galera, aqui, ó, aposte no ao vivo, beleza? Porque no ao vivo você vai ter mais uma noção ampla, cara, do que você vai fazer naquela partida, certo? Aqui no caso, ó, vamos pegar aqui um jogo conhecido aqui, vamos aqui no ao vivo aqui pra vocês verem, ó. Se vocês entrarem bem aqui no ao vivo, certo? Vamos ver aqui, vamos caçar um jogo aqui de times que nós conheçam ou de ligas conhecidas, né? Bulgária, Bulgária é bom pra apostar também, ó. Tem a Locomotiv, tem o CSK Sofia, Locomotiv, Plasov, certo? Vamos ver aqui o outro aqui, ó. Portugal é mais ou menos, eu não gosto muito de apostar no Portugal. Romênia é top também, Itália é top, certo? A Rússia também é boa pra apostar, né? Enfim, vamos pegar bem aqui um jogo da Rússia pra gente ver, certo? Ó, esse jogo aqui russo, né, da Rússia, certo? Olha só, é, a gente dando uma analisada, peraí, deixa eu voltar aqui. A gente dando uma analisada, a gente vai ter uma visão mais ampla do que a gente vai fazer nessa partida, certo? Então, quando você entrar na partida, você dá uma analisada, vai no aplicativo Aplast Score, que eu tô falando nos últimos vídeos, e analisa a partida. E outra, galera, vamos entrar bem aqui na calculadora, pra você que tem 100 reais ou 50, o cara com 50 reais, o cara tem muita opção de fazer aqui na bet? Não, certo? Se eu fosse você, você partir logo pro agressivo, certo? Você, do jeito que você tem só 50 na bet, você faz uma entradinha de 50, mas é óbvio, depende da sua análise. Eu, no caso, galera, utilizo uma estratégia, uma estratégia chamada de 1 ou 2, o nome dessa estratégia, certo? E nela, galera, eu pego aqui uma entrada de 100, certo? Em uma odd de 2, ou seja, se eu pegar uma odd, uma entrada de 100 em uma odd de 2, vai dar aí 200 reais ao todo pra mim, ou seja, 100 reais de lucro, certo? Que eu investi 100, daí você pega aqui, vamos supor, você utiliza, né, a estratégia de ambas marcas, beleza? Eu aconselho você pegar aí uma estratégia boa, ambas marcas é uma opção boa, né? Eu utilizo minha técnica chamada, é uma técnica, na verdade, chamada de 1 ou 2, Mas, ambas marcas é interessante também, pra você pegar aí, certo? Caso fora também, é bom pra você apostar, certo? São estratégias, vamos dizer, seguras, depois você analisa a partida ali, tudo, né? Você vê que tem a opção de dar um gol e meio, um gol e meio também é bom pra apostar, certo? Vamos aqui, ó. Você vai pegar, e outra, galera, aposte só em um time, não saia fazendo múltiplo, beleza? Eu vou botar aqui na bete, né? Da vez você chega aqui na bete, certo? Ó, aqui, ó, como é campeonato conhecido, você pode pegar uma das marcas nesse jogo da Lattice e do Milan, beleza? Mas, como eu disse pra vocês, sempre pegar na alveio. Aqui já deu uma das marcas, certo? Já deu uma das marcas aqui? Ó, vamos ver aqui, ó. As odds, galera, elas vão valorizando, aqui tá em 62 minutos, beleza? Vamos ver aqui, ó. Tem a opção aqui, de caso ou fora, certo? Ou seja, a partir do tempo que você pegar essa aposta, tem que sair um vencedor, certo? Não pode dar empate, a partir desse tempo aqui. A odds tá em 1,53, ela vai valorizando mais. Você pegar uma apostinha de 50, certo? Vai dar um lucro pra você de 36 reais, se eu não me engano, aí, 36 reais, certo? Você fazendo, galera, 36 reais por dia, né? Por dia, 36 reais, 36 reais, 30 vezes 36, é igual a 1.080 reais, cara, beleza? Só em um jogo, né? Dá pra você pegar assim, né? Só em um jogo. O que se torna mais seguro, galera, menos arriscado. Agora vamos no ambos marcas lá, né? Vamos dar um exemplo aqui desse da Lácio e do Milan aqui, né? Eu não analisei esse partido, tô pegando aqui só. Como exemplo, mas é bem provável que eu dê o ambos marcas, né? Não sei. Ó, você, vamos supor, você escolheu esse jogo, você deu analisada, você vai chegar aqui. Você pode pegar dois gols e meio também, é uma opção boa, beleza? E o ambos marcas aqui também, certo? E por 50, você tem que partir, galera, logo pro agressivo, não ficar enrolando. Você chega aqui, pega uma entradinha de 5 reais, vai escolhendo os times, escolhe os 5 times, aí pega uma entrada de 5, 10, de 20 reais. Cara, isso não existe, cara. Você faz uma múltipla, a pessoa não cresce na bet com múltipla, galera, beleza? Você pode fazer, sim, uma múltiplazinha de 2 reais só pra brincar mesmo, só pra brincar, né? Mas de você apostar sério mesmo pra ter lucro, né? Pra até um dia, né? Você pensar, se você pensar em depender de bet, 3, 6, 5, né? Você pegar desse jeito aí. Em breve, galera, eu vou estar gravando vídeos aqui. Eu apostando pra vocês realmente verem aqui como vai funcionar, certo? No computador, não vou gravar vídeos assim, apostando, sei lá, porque no celular é ruim demais. O computador é muito melhor pra gravar esse tipo de vídeo. Olha, esse jogo aqui do CSKA, Sofia, começou, tá em 25 minutos, galera, certo? Você vendo aqui, ó, vendo aqui no ao vivo, né? Você vai ver a opção de um gol e meio, cara. Olha quanto é que esse gol e meio tá pagando, mano. E começar agora, galera, olha só. Vamos ver aqui, ó. Olha só, o jogo começou tá com 25 minutos, certo? Mas você pegando um gol e meio aqui de 50, vai dar 91. Certo? 91 reais, galera, beleza? Daí vocês vindo aqui, ó, total de gol no primeiro tempo, né? É uma opçãozinha top, mais de meio gol, certo? Ou seja, se sair um gol, você ganha. Olha quanto é que a audi tá pagando. Você pôr 50, certo? Mas aqui é uma opção que eu não aconselho. Você pegaria aqui uma entradinha de... De 15 reais, né? Dá pra você pegar uma entradinha de 15 reais, certo? 9 reais dá um retorninho bom, né? Por aí vai, galera, certo? Não. É fazer múltiplos, aposte em 9, beleza? É... E é isso daí, né? Ó, esse time brasileiro aqui. Eu não aposto em nenhum desse time brasileiro, certo? Porque realmente é difícil demais, cara. Né? Pra falar a verdade pra vocês, é difícil de acertar os times brasileiros, certo? Então o vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Em breve ele tá trazendo vídeos. Eu alavancando aqui banca pra vocês. Banca aqui de dinheiro mesmo aqui. Eu tô só esperando meu computador chegar, certo? Por enquanto eu tô me virando no celular, né? E o vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado, certo? Se você gostou, deixa seu like. E o código do cavalo vai estar na descrição desse vídeo pra você ganhar 500 reais, certo? Lembrando, o código é por tempo limitado, galera, beleza? Então é só baixar o cavalo e inserir o código que está na descrição do vídeo. O código foi vazado pelo criador de conteúdo, certo? O código é por tempo limitado, certo? Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todo o conteúdo de apostas esportivas, né? E aí, galera? Tem muita gente, né? Criticando aqui. Por que que eu não trago vídeos, né? Por que que eu não trago vídeos aqui? Como é que eu posso dizer? Apostando, né? Por que que eu não trago vídeos apostando? Porque eu tô sem um computador, né? Pra gravar pelo computador é muito melhor, galera. Então, é isso daí. Não é por nada, galera. É por justamente eu não... Meu computador não ter chegado, certo? Em breve eu vou estar gravando vídeos, apostando aí, certo? E alavancando banca. Tô só esperando o meu PC chegar, certo? Então vou ficando por aqui. Obrigado pelo seu acesso. Valeu. Tamo junto. É nóis. Em breve eu vou estar criando um Instagram aqui pro canal, certo? Pra vocês tirarem suas dúvidas aí. Entrarem em contato comigo e tirarem suas dúvidas pelo Instagram do canal, beleza? Eu disse aqui no canal que eu não tinha um WhatsApp. Eu tô com WhatsApp, né, cara? Mas o WhatsApp é meio pessoal. Então eu prefiro criar o Instagram, né? E é isso daí, galera. Beleza? O vídeo foi esse daqui.